Depois de algum tempo, a gente aprende. A gente sempre aprende que o pessoal mais velho não tem timidez. Olha o pedido que eles fizeram para a nossa equipe de reportagem. Vem, filma nós! Você queria mostrar que o pessoal aqui é animado. É animado, é animado sim. Nem preciso descrever muito, basta ver essas imagens. Aqui o grupo é para quem já passou dos 60 aniversários, mas segue com aquele espírito jovem. Com certeza, 76 anos, estou firme. Enquanto o pessoal dança, o coração fortalece e o sangue circula com mais facilidade pelo corpo. Tem exercício de força e flexibilidade. É um movimento do corpo que também traz benefícios para a cabeça. Com certeza, funciona ainda muito mais do que com os jovens. Você pode reparar no rostinho de cada um deles, que eles saem daqui revigorados, prontos para iniciar um dia e ter um dia maravilhoso e fantástico. A senhora fez toda essa correria aqui, dançou, fez atividade física e terminando aqui, a senhora está indo para onde? Para a minha escola, lá no Cebejo. Ah, que legal! Então a senhora está fazendo ensino fundamental, ensino médio, o que a senhora está estudando? Ensino médio. Eu comecei do alfabetizado e já estou no ensino médio. Dona Ivone, 87 anos, escute só como é a vida de alguém que não se entrega ao sedentarismo. Eu vou no médico a pé sozinha, eu vou na farmácia sozinha, eu vou no mercado, eu compro, faço tudo a minha vida. Se tem alguma coisa de banco ainda, eu vou sozinha e faço. Quando Deus me der, vou de cabeça. Aqui também o pessoal faz o acompanhamento semanal da pressão, frequência cardíaca e dos índices de glicemia. Testes simples, que ajudam em muito a manter a saúde em dia. É importante, ainda mais nessa idade que o pessoal acaba às vezes descuidando a medicação, tem uma pressão alta. A gente já pegou vários casos aqui do pessoal estar com a pressão alta, às vezes nem sabia. Quando muitos desses idosos nasceram, a expectativa de vida no Brasil era de 45 anos. É claro que agora, depois dos avanços da medicina, essa expectativa avançou bastante. Só que além de viver mais, as pessoas buscam, é claro, viver melhor. Para isso, atividade física é fundamental. Então fica a dica para você. Se ainda não começou a praticar algum tipo de esporte, de atividade física, de exercício físico, essa é a hora. Mesmo que já tenha passado aí dos 60, dos 70, dos 80, 90 anos.